Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender a modelar essa dobradiça, um objeto bem interessante para aprender um pouco mais sobre técnicas de modelagem. E o que eu quero reforçar aqui hoje para vocês é a visualização do modelo se formando, a visualização do modelo 3D. Isso nós podemos utilizar em todos os modelos, sem exceção. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é uma das partes mais importantes, é você enxergar a formação do modelo 3D através de uma simples referência. No caso, nós temos aqui uma referência da dobradiça, uma dobradiça mais simples que eu criei aqui para vocês, só para a gente poder fazer aqui uma referência e depois nós vamos fazer uma dobradiça um pouquinho mais avançada. O que eu quero que vocês percebam aqui, da parte básica do nosso objeto, é como ele seria formado dentro do mundo real, como nós faríamos esse objeto aqui dentro do mundo real. Observando mais a fundo esse modelo, vocês vão perceber que ele nada mais é do que uma chapa. Essa chapa foi recortada, foi feito furos na chapa e posteriormente a chapa foi dobrada. Ah Daniel, está difícil, eu não consigo visualizar isso, eu não consigo compreender. Então para vocês que têm dificuldade em observar essas questões de formação do 3D, eu vou mostrar para vocês aqui uma referência. É natural essa dificuldade no início, você que está começando, especialmente você que está começando agora na computação gráfica, você provavelmente vai ter essa dificuldade. Só que se você passar a observar os objetos a partir da técnica que eu vou te passar aqui hoje, provavelmente em pouco tempo você vai desenvolver qualquer modelo 3D que você quiser, certo? Só seguir as nossas dicas aqui que você vai longe. Então vamos lá, para você que ainda não é inscrito, eu vou fazer o convite, inscreva-se no nosso canal do YouTube, seja nosso parceiro especial aqui do nosso canal e deixe seu like aí caso você goste das nossas dicas, caso seja interessante. Se tiver alguma dúvida, deixe os comentários aí no campo logo abaixo e também você pode participar das nossas redes sociais, especial lá no Facebook, que nós sempre postamos lá. E você pode acompanhar lá na nossa rede social Facebook, que você vai encontrar todos os nossos artigos lá em tempo real. Ok Daniel, agora vamos aprender sobre como criar esse modelo, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui nada mais é do que uma chapa. Essa chapa foi recortada, foi furada, foi dobrada e depois foi colocado um pino central para que ela tenha o efeito de dobra ou dobradice. Então aqui no Photoshop eu criei uma referência para vocês. Nós temos aqui a nossa chapa principal. Essa chapa eu fiz dois recortes nela. Então temos aqui agora a chapa recortada. Vou deletar essa parte aqui para não ficar atrapalhando. Ok, recortei a chapa. Qual que é o próximo passo, Daniel? Vamos fazer os furos, os furos para poder entrar ali os parafusos. Então criamos dois furos nessa chapa. Ok, qual que é o próximo passo, Daniel? Agora nós vamos entortar ou vamos envergar essa parte aqui de cima. Essas duas partes sobrando. Então vocês vão ter esse resultado aqui na perspectiva. Não sei se o desenho está claro, mas mostra como se fosse uma folha de papel dobrando. Então nós temos esse efeito justamente lá no nosso objeto 3D. Ah, Daniel, tudo bem. Até agora eu entendi. Mas como que eu vou passar isso para o 3D? Como que eu vou utilizar? Bem, nós já falamos sobre alguns modificadores. Modificadores estes que fazem deformações nos objetos. E neste caso o deformador se chama Bands. O deformador, o próprio nome já diz. Ele cria uma curva no objeto. Então para isso eu vou pegar justamente um plane. Nós temos desenhado aqui, como vocês podem ver. De uma maneira bem sucinta aqui, primitiva. Um plane. Então eu vou vir aqui no 3ds Max. Vamos criar aqui um plane na nossa viewport. Vou carregar a nossa referência primeiro. Para a gente poder perceber. Então eu vou tirar esse plane aqui somente para poder receber uma referência um pouco mais detalhada. Temos essa referência aqui da dobradiça. Certo? E agora eu vou criar aqui um plane na minha cena. Então vamos lá. Vou criar um plane aqui. Vou até posicionar essa imagem aqui melhor. Vou girar ela a 90 graus. Vamos posicioná-la aqui acima ou abaixo, no caso do grid. Para poder facilitar aqui a visualização um pouquinho do nosso objeto. E agora sim. Vamos lá na vista top. Botão F3. Botão G. E criamos um plane aqui sobre a metade do nosso objeto. Vou criar um plane mais ou menos até aqui. Pode ser até o objeto por completo. Ok. Criamos o plane. Vamos posicionar aqui um pouco mais abaixo para não atrapalhar. Vou trocar a coloração dele para azul. E aqui é o seguinte. A nossa dobradiça tem duas ou três partes aqui. No caso nós temos duas dobradiças. Uma de duas partes. E a outra de três partes. No caso aqui do nosso lado tem três partes. Como vocês podem ver aí. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Primeiro. Converto o meu objeto como de table poly. Segunda coisa que eu vou fazer aqui. Selecionamos as edges. E dividimos esses objetos. Então vamos dar um connect aqui com três divisões. Ou três segmentos. A esses três segmentos eu vou aplicar aqui um chamfer. Vamos chamfrar aqui para poder distanciar um pouquinho. Certo. Vamos redividir mais uma vez. Agora através da vista top. E o botão. O atalho no caso. Alt X. Que é o C2. Vou dar aqui um connect com valor 1 somente. E vou colocar esse connect bem aqui na divisão. Como vocês podem ver nós temos aqui. Uma divisãozinha aqui no nosso objeto. E eu vou acompanhar essa divisão. Ok. Alt X novamente. Botão F4. Botão J para tirar essa marcação aqui na lateral. E botão P de perspectiva. Para voltar para a nossa vista perspectiva. Até aqui tudo bem Daniel. Já entendi como que funciona essa parte básica. Mas e aí? Como que eu avanço agora? Bem. Como eu falei para vocês lá no início. A primeira parte que eu vou fazer é extrair as peças. Então eu vou extrair aqui três peças. Em seguida eu vou trabalhar. Na verdade aqui eu tenho que extrair esse vão. Esse vão aqui entre as peças. Não vamos confundir. Porque eu tenho que manter aquela parte ali que vai entortar. Vai receber aqui o nosso deformador band. Ok. O próximo passo é criar esses buracos aqui no nosso objeto. Então mais uma vez. Vamos fazer aqui um Connect. Mais um Connect aqui na vertical. Damos um Connect. Fazemos aqui um Connect cruzado. Antes eu vou reforçar essa borda aqui também. Vou dar aqui um Ring. Até através do Chamfer mesmo vai ficar mais fácil. Então damos um Chamfer aqui com dois segmentos. Vou deixar aqui bem próximo das bordas. Ok. Agora sim. Faço aqui uma seleção cruzada nessa parte. Eu já falei com vocês bastante também sobre essa questão de seleção cruzada. Outro detalhe antes de fazer essa seleção também. Temos que reforçar essa borda aqui. Então vou fazer aqui um novo Chamfer. Damos um Loop. Chamfer. Chamfer um pouquinho menor. Com três segmentos também. Agora sim. Então para a gente poder fazer essa seleção cruzada. Eu vou até agilizar aqui. Vou selecionar o polígono por completo. Vou converter a seleção em Vertex. Clicando em Ctrl Vertex. E vou tirar esse Vertex aqui. Que faz a cruz. Que faz esse sinal aqui da cruz. Vou tirar esses Vertex aqui das bordas. Os demais eu vou deixar. Vou clicar aqui com o Connect. Vejam que fez a seleção cruzada. Nesse ponto central vou aplicar um Extrude. Com o valor inicial 18.0. E o valor Width. Vamos deixar aqui mais ou menos o que seria aquele buraco. Aquele tamanho do buraco. Certo? Selecionamos esse polígono aqui. E aplicamos um Inset. Um pequeno Inset aqui. Só para reforçar essa borda. Posso deletar essa parte aqui. Como vocês podem ver. O restante do meu objeto. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou deletar aqui para poder agilizar. Vou dar Ring. Connect com o valor central 1. Vou deletar o restante do meu modelo. Depois eu volto nele. Eu posso criar cópias dele. Ok. Próximo passo agora é envergar ou entortar essa peça aqui. Como eu mostrei para vocês lá no desenho. Então primeiro vou fazer aqui um Connect. Vou deixar um Connect próximo lá da borda. Para reforçar a borda. Ok. Faço aqui mais um Connect. Porém agora central. Valor zerado aqui em Pint. E vamos colocar aqui em Segments. Colocar aqui uma quantidade X de segmento. Vou colocar 12. E agora vamos fazer aqui com que a peça se curve. Então vamos lá no nosso painel. Modify List. Modificador Bend. Modificador Bend. Vamos aumentar o ângulo. E escolher o Bend Axis. Ou a direção aqui. Que nós vamos curvar esse objeto. Agora nós temos uma opção muito interessante aqui. Que chama Limit Effects. Limit Effects. Como o nome já diz também. Ele vai limitar esse efeito. Então vou habilitar o Limit Effects. Em Limit Effects. Vamos aumentar aqui o valor Upper. O valor Upper. Como vocês podem ver aqui. Ele acaba entortando o outro lado. O lado oposto. Então vou zerar esse valor. E vou aumentar o valor Lower. Então aumentando o valor Lower. Ele vai fazer aqui com que a peça. Crie esse efeito de ângulo. Criamos o efeito de ângulo. Como vocês podem ver aí. Posso reduzir aqui através do gizmo. Então vou reduzir o gizmo aqui do meu objeto. Até um valor considerável. Que eu acredito que seja bom. Aqui está bacana. Convertemos o nosso objeto com o Edit Poly mais uma vez. Vou deletar essa parte aqui do final dele. Vamos dar um Ring. Selecionar os polígonos. E excluir essa parte. Vou reforçar essa borda aqui através de um Ring. Connect. E conectamos aqui mais próximo da borda. Como eu falo para vocês sempre. E é importante isso. Deixar as bordas bem reforçadas. E por fim. Vamos lá em Modify List. E aplicamos um modificador chamado Shell. Shell Modify. Como vocês se recordam bem aí. Vocês que acompanham as nossas videoaulas. Sabe que o modificador Shell ele cria essa segunda malha no nosso objeto. Certo? Então criamos aqui através do modificador Shell. Ok. Está bem interessante. Bem. O efeito está bem bacana. Vamos aplicar um Turbo Smooth agora. Para ver qual que seria o resultado aqui. O provável resultado. Temos esse resultado aqui como vocês podem ver. Essa parte do buraco aqui nós podemos reforçar ela também. Ela está bem suave aqui no caso. Vou aplicar mais divisões para vocês verem. Certo? E agora eu vou voltar no meu Edit Poly. Aliás no meu Shell. Não precisa voltar tanto aqui no caso do Edit Poly. Habilitamos o F4. E agora eu vou criar as cópias. Como vocês podem ver. Aqui nós temos um lado com três saídas. Ou três peças tortas no caso aqui. Ou com curvas. E aqui do outro lado temos duas peças curvas. Então para a gente poder fazer esse efeito. Eu vou fazer o seguinte. Esse objeto já está convertido aqui como Edit Poly. Mas eu vou adicionar mais um Edit Poly a ele. Está o modificador Edit Poly. Vou criar uma cópia desse objeto aqui. No caso aqui eu vou criar três cópias. Vou colocar aqui o valor 2. Criamos três cópias. Juntamos essas três cópias. Através do Edit Poly e TET. O ITESH. Juntamos as cópias aí perfeitamente. Certo? Agora vamos deletar a borda. De um desses lados. Então por exemplo. Aqui eu vou selecionar essa borda aqui. Através do polígono. Selecionar essa borda aqui. Já vou selecionar a outra borda do outro lado também. Como vocês podem ver aí selecionou. E vamos aplicar através do botão Bride. Botão Ponte. E vai unir essas duas peças. Mesmo procedimento aqui do lado. Unimos essas duas peças aqui perfeitamente. Através da ponte. Vejam aí que a união está perfeita. Aqui eu vou deletar essas edges. Como vocês podem ver aqui. Então primeiro eu vou deletar esse polígono. Vou deletar essa borda. E por fim. Seleciono a borda novamente. E vou fazer aqui uma ponte. Um Bride. Para poder fechar essa parte aqui. E vejo que a peça praticamente está pronta. Eu não estou trabalhando nela na proporção exata. Mas vocês podem trabalhar aí no seu projeto. Aqui eu vou deletar essa edge. Vamos dar aqui um duplo clique. Pressionando o botão Ctrl. E Ctrl Remove. Se eu clicar somente em Remove. Eu vou deixar vestígios aqui. Esses vestígios aqui atrapalham o modelo. Eu vou dar um Ctrl Remove. Para poder selecionar e remover tudo. Mais uma vez. Vamos aplicar aqui um Ring. Um Connect. E o Connect com dois segmentos na borda. Bem próximo aqui às bordas do nosso modelo. E como vocês podem ver. Praticamente aí o nosso modelo está pronto. Só falta o detalhe aqui. Desse encaixe do parafuso. Para a gente poder fazer um detalhe mais bacana. Mais interessante aqui. Então primeiro eu vou selecionar essa borda. Vamos selecionar internamente aqui nessa borda. Vai ficar mais fácil assim. Vamos fazer um Ring. Ops. Fazemos um Ring. Um Connect. Esse Connect aqui eu vou colocar o valor 1 somente. Um segmento. Vamos deixar bem próximo aqui da base. Agora vamos excluir essa borda aqui de cima. Então vou dar um Loop. Ctrl Remove. Selecionamos a borda novamente aqui através de um duplo clique. Pressionando o botão Ctrl. E agora com o modificador de escala. Botão R. Eu vou escalar aqui o tamanho. E você pode selecionar aqui para escalar. Escalar individualmente cada um desses objetos. Então vocês podem colocar aqui no modo de escala. Eu vou escalar aqui esses objetos individualmente. Como vocês podem ver aí. Para finalizar. Vamos executar aqui um Ring interno. A esse buraco. E damos um Connect com o valor 2. E aqui vai fazer aquele mesmo formato lá da entrada. Que seria da cabeça do parafuso. Certo? Para reforçar aqui externamente. Nós damos um duplo clique nessa borda. E fazemos um leve chanfrer aqui. Eu vou chanfrar aqui um valor bem baixo. Vou colocar aqui 0,175 centímetros. Você pode colocar aí o valor que você desejar. E por fim. Aplicamos o Turbo Smooth. Vejam aí que nosso efeito está bem interessante. Agora eu quero reduzir esse buraco. Faço o mesmo procedimento. Volto aqui na vista top. Seleciono todos esses buracos aqui. E reduzimos através do modificador de escala. Só que o modificador de escala. Ele reduz todos aqui. Então vamos selecionar aqui para. Selecionar no caso. Essas Edds. Vamos tirar a seleção das bordas aqui. De todas essas Edds. Já aí que eu estou tirando todas as seleções. E agora eu vou fazer a redução individual. De cada uma delas. Agora sim. Reduzimos. Vamos selecionar. Todo o nosso elemento. E eu vou dar aqui um Auto Smooth. Vamos aqui em Auto Smooth. Para poder deixar a superfície suave. Nosso objeto. E por fim. Aplicamos aqui o efeito Turbo Smooth. Agora vem a seguinte situação. Nós devemos encaixar uma peça na outra. Então vou criar uma cópia dessa peça aqui. Vou criar aqui no formato cópia. Só que nessa cópia. Eu tenho que trabalhar o tamanho aqui. Para poder entrar com essas peças uma na outra. E fazer o efeito de dobradiça. Então para a gente poder fazer isso. Vou voltar aqui nessa peça. Na peça principal. E eu vou trabalhar aqui o tamanho dela. Então só para vocês notarem. Vou fazer o seguinte. Vou copiar um desses cilindros aqui. Vou copiar como um objeto novo aqui na minha cena. Vamos colocar aqui como Clone to Objects. Agora eu vou voltar na minha peça. E vou distanciar ela. Levando em consideração essa nova peça que eu acabei de criar. Vejam aí que ficou perfeito. Ok. Mesmo procedimento. Vou arrastar essa peça para o lado aqui. Levando em consideração que essa peça vai me mostrar a distância. E arrasto para o outro lado também. Então seleciono os pontinhos de Vertex. Levo lá para o outro lado. E vejam que já temos aqui o distanciamento. Ok. Por fim. Agora sim podemos criar a nova peça. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá na vista Front. Botão F. Vou criar um cilindro aqui. Para poder fazer a centralização. Do meu ponto pivô. Eu vejo que o cilindro vai encaixar perfeitamente nessa peça aqui. Vou posicionar aqui o cilindro nessa peça dentro aqui do nosso vão. Ok. Vou aumentar esse cilindro aqui através do parâmetro 8. Ou a altura dele. Já dá para a gente perceber. E agora eu vou centralizar o ponto pivô. Ou o ponto de rotação dessa peça no meu cilindro. Então vamos vir aqui no painel Hierarquia. Efect Pivot Only. Selecionamos a ferramenta de alinhamento. E alinhamos. X, Y, Z. Pivô com pivô. Clicamos em OK. E agora a nossa peça. Ela vai girar perfeitamente aqui em torno do nosso eixo. Do eixo aqui do nosso cilindro. Para poder continuar aqui. Eu vou criar uma cópia desse objeto agora. Criamos essa nova cópia no eixo X. No meu caso. A essa nova cópia eu vou distanciá-la. Agora nós vamos fazer aqui o inverso. Nós vamos trocar aqui as posições desses cilindros. Então para a gente poder trocar a posição que é bem simples. Primeiro eu vou deletar a parte do meu modelo. Então por exemplo eu vou deletar esse lado aqui. Essa borda aqui também que está sobrando. Seleciono essa borda e faço aqui um bright para poder tampar essa borda aqui. Então executamos aqui a nossa ferramenta bright. Agora levamos a nossa peça de volta para o local. Através do alinhamento. A ferramenta de alinhamento que vocês viram agora. E por fim posicionamos essa peça. Vocês vão dizer o seguinte. Tá Daniel? Mas está faltando peça aqui. Certo? Essa peça está menor em relação a nossa referência. Então o que nós vamos fazer aqui. É simplesmente selecionar esses polígonos da lateral. Selecionar aqui do outro lado também. E aplicamos aqui o nosso modificador extrude. O nosso painel edit polygons. Extrude settings. Então vamos fazer aqui uma extrusão. Lá na vista top a gente vai observar melhor esse tamanho. Mais ou menos até aqui. Está interessante. Vou clicar aqui em plus para poder criar mais um extrude. Porém menor agora. Somente reforçando ali a borda. O finalzinho dela. Ok. E agora esses buracos eles estão no local errado. Então eu tenho que refazer esses buracos aqui. Utilizando a mesma técnica. Então eu vou refazer esses buracos. Porém do outro lado. Então vamos dar aqui um connect. Valor 1 somente. Vamos posicionar o connect aqui para reforçar a borda. Fazemos o connect novamente. Valor 1. Seleção desse pontinho de vertex aqui. Terá que ser cruzada. Então eu vou selecionar esse pontinho de vertex. Vamos tirar aqui a posição da cruz. No caso aqui dos pontinhos de vertex. E aplicamos um connect. Vale observar que eu estou fazendo isso na vista top. Então isso acontece dos dois lados. Não somente em cima. Mas embaixo também. Então veja que eu vou aplicar o connect. Ele vai fazer a seleção cruzada. Pegamos aqui essa seleção. E aplicamos um extrude. Os valores inicialmente zerados. Depois vamos aumentar aqui. Manualmente. Vamos lá na vista top agora. Para poder visualizar melhor esse efeito. Aumentamos aqui o tamanho desse buraco. Vamos remover essa parte interna. Selecionamos essas duas bordas aqui. Como vocês podem ver. E aplicamos o bride. E por fim. Vou executar aqui um ring. Um connect. Posicionamos o connect na base. E aqui na parte de cima. Como vocês já se recordam bem. Vamos fazer aqui mais um ring. Um connect. Posicionamos aqui mais acima. Para poder reforçar essa borda aqui. Vamos fazer aqui um looping também. Através de um duplo clique. E aqui a borda já está reforçada. E agora eu vou fazer aquela pequena curva que nós vimos. Então vamos fazer um looping. Vamos abrir aqui essa borda. Fazemos um ring. Connect. Com valor 2. Então tudo que nós fazemos aqui na verdade é só repetir. Os mesmos comandos que nós fizemos anteriormente. Agora eu vou reduzir esse buraco aqui. Do parafuso. Vocês podem fazer ele com mais proporção aí no caso. Eu estou fazendo aqui bem direto. Para a gente poder finalizar esse projeto rápido. E aqui para a gente poder fechar esse assunto. Vou excluir essa parte aqui. Vamos dar aqui um shrink. Delete. Aqui nessa borda. Vou fazer um cap inicialmente. E vou dar aqui um colapso. Então vamos selecionar aqui através de um connect. Em seguida um colapso. Aqui nesses pontinhos de vertex também vou executar um colapso. No caso tem que haver um connect antes. Desconectar aqui esses pontos primeiro. E depois um colapso. Agora sim. Vamos remover esses pontinhos de vertex aqui perdidos. Através do botão remove. E removemos essas edges aqui também. Então vou remover essas quatro edges aqui. Vamos dar um control remove. Perfeito. Faço o mesmo procedimento aqui abaixo. Então primeiramente seleciono a borda. Borda por completo. E dou um colapso. Depois seleciono as edges. E clico em control remove. Para poder remover essas edges aqui por completo. Agora eu não preciso refazer esse objeto. Eu posso simplesmente copiá-lo aqui. Então para vocês verem. Eu vou selecionar essa parte aqui do meu objeto. Certo. E vou copiar ele. Mais a frente. Primeiro eu vou deletar essa parte aqui. Vamos copiar esse elemento. Fica bem mais fácil. Como vocês podem ver. Clonamos aqui através de um elemento. Selecionamos a borda. E damos um bride. Então damos um bride dos dois lados. Para poder unir. Aqui mesmo procedimento. Não muda nada. Como vocês podem ver aí. É bem simples. Primeiro. Deletamos essa borda. Depois selecionamos a mesma. Damos um colapso. Selecionamos as edges. E control remove. Dos dois lados. Importante. Então control remove. Deletamos o finalzinho aqui do nosso objeto. Selecionamos e clonamos esse elemento. E assim. Nós temos aqui bem mais rápido aqui o nosso modelo criado. Para finalizar. Selecionamos as bordas. E executamos aqui uma ponte entre as bordas. E aqui temos. O nosso modelo. E o seu resultado final. Agora para a gente poder concluir. Eu posso reforçar essas bordas aqui desse modelo. Então para a gente poder reforçar. Primeiro eu vou juntar esses dois modelos. Vamos dar aqui um itet. Através do botão itet. Vamos juntar os dois. Agora eu vou selecionar essa edge aqui do canto. Vamos selecionar somente essas edges aqui do canto. E damos um ring. Com esse ring. Todo o nosso objeto ele terá que ser selecionado. Como vocês podem ver aí em volta. Totalmente selecionado. Aplicamos um connect. Com dois segmentos. Bem próximos aqui a borda também. Isso vai reforçar a nossa peça. O efeito da peça aí. Como vocês podem ver. E depois. Para a gente poder finalizar. É só fazer aqui o que seria o topo do nosso objeto. Para isso eu vou utilizar aqui uma esfera. Vamos lá na vista front. Vou criar uma esfera aqui. Essa esfera eu vou alinhar ao nosso cilindro. Com a ferramenta Alt A. Ou alinhamento no caso. Alinhamos a esfera aqui no local. Agora eu posso editar essa esfera. Então primeiro aqui eu vou deixar com 32 segmentos mesmo. Vamos reduzir aqui a escala dessa esfera. Antes de reduzir a escala. Eu vou converter essa esfera como edit pole. Vamos deletar a metade dessa esfera. E agora sim vou reduzir. E para finalizar. Pressionamos o botão Shift aqui. Criamos uma nova malha aqui na borda. E novamente uma nova malha aqui. Para poder fechar esse efeito. Posso excluir esse cilindro. Não preciso mais dele aqui no local. Excluímos o cilindro. Posiciono a minha esfera. No caso agora ela é um pequeno cilindro aqui. Veja que eu vou deixar ela aqui mais ou menos no meio do meu objeto. Deixei mais ou menos no meio. Aplico a ferramenta simetria com essa borda selecionada. Como vocês podem ver aqui. A simetria será aplicada no centro aqui da borda. E escolho o meu eixo. No meu caso aqui o eixo Z e o Flip. E temos aqui o pino central. O pino central da nossa peça. Posso converter com o Edit Poly. Para poder finalizar. Aplicamos aqui um Turbo Smooth. Algo interessante que acontece nessa peça. Que vocês podem fazer aqui. É o seguinte. Podemos separar essas peças. Para poder criar aquele efeito de dobradiça. Então vou dar um novo Detest nela. Vou dar aqui um Detest. Somente. E a peça ela continua com um ponto central no mesmo local. Aqui nesse objeto faltou somente um segmento aqui. Que eu fiz no outro. Mas não fiz aqui. Então vou dar um Connect. Só por questões aqui de compatibilidade mesmo. Vou deixar igual. Ok. Temos aqui o giro perfeito do nosso objeto. Em relação ao seu ponto central. Fechando e abrindo aqui no caso. E agora vamos aplicar o Turbo Smooth. Então vou aplicar o Turbo Smooth nas duas peças. Vou deixar o Turbo Smooth aqui. Vou aplicar mais um Turbo Smooth. E vocês devem estar se perguntando o seguinte. Tá Daniel. Eu sou iniciante. E não sei como aplicar esse Turbo Smooth nessa velocidade. Eu não sei como aplicar esses efeitos nessa velocidade. Para você que ainda não viu. Lá no nosso site. No GFX Total. Nós temos um artigo sobre atalhos. Do 3ds Max. Então através dos atalhos. Nós podemos configurar. E podemos criar novos atalhos também. E esses novos atalhos. Eles vão nos ajudar. A desenvolver mais rapidamente nossos projetos. Então é altamente recomendado. Para você que ainda não sabe utilizar os atalhos do Max. Você pode ir lá no nosso site. E fazer lá a configuração dos seus atalhos. Descobrir como que funciona isso. Porque é muito importante. Agora para fechar o nosso assunto. Nós vamos renderizar essa peça. Vamos fazer aqui. Vamos ocultar a nossa referência. Tem uma peça na minha cena aqui. Vamos habilitar o nosso renderizador. No caso nós vamos utilizar o V-Ray 3.4. V-Ray 3.4. Nós temos que criar uma luz na nossa cena. Então vamos criar uma iluminação V-Ray. V-Ray Light. Vamos criar uma iluminação um pouco inclinada aqui. A essa iluminação vou colocar o valor nela de multiply em 5. Valor baixo aqui só para a gente poder ter uma leve iluminação na cena. E nesse objeto eu vou adicionar o material V-Ray MTL. Eu vou clicar aqui em Standard. Em Standard vamos carregar o material V-Ray. V-Ray MTL. Dentro do V-Ray MTL podemos arrastar para o nosso objeto. Temos aí o nosso material já aplicado. Vamos fazer um render. Um render básico. Só para a gente poder observar aqui o que está acontecendo. E agora vamos criar o material. Para a gente poder trabalhar com o material. Uma observação importante aí. Para o pessoal que já trabalha há mais tempo com 3ds Max. Para se criar materiais de ferro, de aço ou qualquer outro material que seja metal. Nós não utilizamos o canal de fios. Nós ignoramos esse canal. Ah Daniel, mas o meu ferro ele é azul. O meu ferro é amarelo. O meu ferro... Enfim, se você for fazer um ferro que foi pintado. Sim, ele tem uma coloração. Porém, o único canal que o ferro, que o metal utiliza. É o canal reflect. Nós temos aqui o canal de reflexo. Esse metal. Nesse canal sim. Nós vamos colocar aqui os valores e as cores. No caso aqui eu vou deixar uma coloração mais clara. Vou habilitar aqui o fundo do meu material. Vamos habilitar aqui o background. Vocês vão ver que o material já tem um reflexo. Em gloss. Eu quero trabalhar aqui, por exemplo, um metal que seja um metal poroso. Eu coloco aqui o gloss alto em 0.5 por exemplo. Então temos o gloss aqui. E o principal parâmetro do metal aqui do reflexo. Que é o IOR. Então no IOR do metal nós sempre trabalhamos os valores altos. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 28. Então nós temos um IOR de metal aqui. Como vocês podem ver, lembra aquele metal de alumínio. Metal fosco, granulado. No caso dessa dobradiça, eu vou colocar aqui em 0.65. Eu quero um metal que seja levemente cromado. Então eu vou deixar nesse valor. E vou aplicar agora uma renderização aqui para a gente poder observar o que está acontecendo. Aqui vocês já tem um metal. Só que esse metal ainda não é convincente. Como vocês podem ver aí, esse metal ainda está um pouco liso. O que falta aqui na verdade é só o nosso ambiente. Porque o nosso ambiente é totalmente preto. Então nós não temos reflexo nesse material. Para a gente poder adicionar o reflexo, nós vamos vir aqui no próprio canal do material. Vou vir aqui no menu Maps. Vamos descer a rolagem e procurar pelo menu Maps. Dentro do menu Maps, nós vamos carregar o mapa. Então vamos aqui em Environment. Clicamos em None. Vamos em Bitmap. E em Bitmap, nós vamos abrir a pastinha da nossa videoaula. Essa pasta estará disponível para vocês lá no nosso site. E dentro dessa pasta, além das referências, você terá aqui um HDRI. Um HDRI, para quem não sabe, é um mapa de reflexo que cria o ambiente, cria uma simulação do nosso ambiente em volta dos objetos. Então aqui nós vamos perceber que nós temos uma sala. Uma sala comum de uma casa, de um apartamento. E essa sala, ela será exibida em torno do nosso objeto. Então vamos clicar aqui em Open. Clicamos em OK. Vejam que aqui dentro do meu material ainda não está perfeitamente configurado. Vamos habilitar aqui a opção como Environment, como ambiente. E vamos habilitar a opção como Spherical Environments. E agora vocês vão perceber que o metal, ele já recebe uma coloração. Vamos fazer aqui um novo render. E vejam que agora o metal, ele recebeu uma coloração mais convincente. Só que essa coloração, ela está muito amarelada. E eu gostaria que o metal, ele fosse mais fosco, mais azulado no caso. Então vamos cancelar essa renderização. Vamos lá no nosso canal do Environment. Vamos clicar aqui em Bitmap. E eu vou colocar aqui um mapa Color Correction. Vamos em Color Correction. Vamos manter o submapa. Qual que é o submapa, Daniel? É o mapa que nós acabamos de utilizar do ambiente. Clicamos em OK. Vocês vão visualizar o mapa aqui. E vamos tirar aqui a saturação. Vamos deixar ele totalmente preto e branco. Agora sim, renderizamos novamente. E a peça de metal, ela vai ter o reflexo, porém preto e branco. Agora voltando lá no nosso objeto, no material dele. Vamos lá em reflexo. E eu vou aumentar aqui o gloss. Vou aumentar o valor para 8, por exemplo. Vamos fazer aqui uma nova renderização. E quanto maior aqui o nosso reflexo, mais liso será aqui o efeito na nossa peça. Claro que aqui cabem ajustes de renderização, porém isso aqui já dá um efeito bem interessante para a gente. Aqui eu vou adicionar aquela mesma imagem ao ambiente também. Vamos pegar aqui dentro do nosso Environment, Color Correction. Vou copiar aqui o nosso Live em HDR. Vamos copiar. E vou colar aqui dentro do meu Environment, botão 8. Vamos colar aqui. Past. Vamos fazer aqui uma nova renderização. E vejam que agora nós temos aqui um ambiente em volta do nosso objeto. Quando eu rotaciono a imagem, nós vamos rotacionar também o nosso ambiente. Então vamos cancelar essa renderização aqui. Para a gente poder agilizar aqui o processo. Vou fazer mais uma renderização de comparação. E agora é só ajustar o material. Se você quiser um material mais cromado, um cromado mais liso, é só tirar aqui o Gloss. Então você pode deixar o Gloss em 1, por exemplo. E você vai ter um material totalmente cromado. Como vocês podem ver aí, é um cromo 100%. Agora se você quiser um material com cromo mais fechado, no caso mais poroso. Pode utilizar aqui o valor em 0.3, 0.4. Enfim, você terá um material mais voltado aí, é uma parte mais porosa. Você deve se recordar, para quem acompanha a nossa rede social lá no Facebook. Eu postei uma imagem de uma chave, uma chave combinada, chave de boca. E eu usei justamente esse material aqui. Então eu usei esse material, vocês têm esse mesmo resultado. Claro que para cada superfície, eu tenho uma exibição diferente de material. Porém, para esse objeto aqui, nós vamos utilizar um Gloss um pouquinho maior. No caso aqui, eu vou deixar como 8 mesmo. Vamos fazer uma renderização. E aqui eu acredito que esteja bacana o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. está muitas dicas importantes para vocês que querem trabalhar com computação gráfica e querem aprender, principalmente a modelar, ter liberdade na modelagem. Eu deixo vocês com mais esse assunto aqui interessante para vocês aprenderem bastante. Um forte abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. GFX Total.